O trabalho como princípio educativo tem uma dimensão política, uma dimensão ética, de que todos os seres humanos, desde a infância, têm que internalizar a ideia que se comem, têm que trabalhar. Isso nada tem que ver com a exploração do trabalho infantil, porque a exploração do trabalho infantil, eles têm que ver que empregar crianças e explorar precocemente, porque se paga menos. Agora, uma criança, mesmo na escola ou em casa, aprender que se suja, limpa, é fundamental para não criar um apartheid social, porque senão você vai criando seres superiores e seres inferiores. E é esta cultura que é muito forte na nossa realidade. Se você quer saber mais sobre educação e trabalho, assista ao programa Nós da Educação com o professor Galdêncio Frigoto, disponível no site www.diadia.pr.gov.br.tv. Paulo Freire.